Estamos de volta aqui no Notícias da Tarde, nesse momento especial no programa de hoje. Eu tenho certeza que assim como eu, você vai sentir uma emoção muito grande agora, porque a gente está recebendo nada mais, nada menos do que o Papai Noel está chegando por aqui. Seja bem-vindo, Papai Noel! Um abraço, obrigada pela presença. E eu imagino que essa sacola aí deva ser presente aqui para a nossa equipe, né? Tomara que seja para a nossa equipe. Eu já tenho os meus pedidos. Muito obrigada pela sua presença, nosso querido Papai Noel, nessa entrevista aqui exclusiva para o nosso Notícias da Tarde, da nossa TV mídia. Muito obrigada pela presença. E aqui eu tenho algumas perguntas, né? Como vive o Papai Noel? Mas é claro, primeiro eu quero receber os cumprimentos. Esteja à vontade, esteja em casa, apesar do nosso calor imenso aqui na cidade de Guarabira. Seja bem-vindo, Papai Noel! Eu que agradeço, Michele, poder trazer um pouco da minha história, trazer essa mensagem nesse período belíssimo. E, claro, também sentir o calor humano dessa região, que eu tenho imenso prazer, desde quando comecei a participar de projetos natalinos aqui na região, que não parei mais, gostei muito, e tenho vindo aqui há 15 anos participar de projetos natalinos lá na cidade de Caissara e em outros eventos. Quantos projetos natalinos já participou, pelo menos lá em Caissara? Lá em Caissara, Michele, eu também sou preso pelo grupo Atitude lá, que realiza o Natal Rural e o Natal Literário, que daqui a pouco eu vou contar pra você como são esses projetos. Eu queria que você dissesse, por exemplo, existia a tradição de dar presentes antes de surgir o Papai Noel. Será que tinha essa tradição que a gente tem nos dias atuais? Sim, Michele, é muito antigo essa questão de dar presentes. A celebração do nascimento do faraó começou a presentear o aniversariante, essa tradição. E a marca mais forte disso, Michele, que a gente vê, são os três reis magos, que levaram presentes para o menino Jesus. Ouro, incenso e mirna. Ouro, incenso e mirna. Baltazar, Gaspar e Melchior. Então, ali está uma simbologia dessa doação de presente, que representa exatamente esse sinal de gratidão, solidariedade, de amor. Essa é a principal mensagem. Então, o presenteador já existia, por exemplo, o Saturnais, que era uma festa romana, que já era em dezembro, que celebrava a colheita, e já havia troca de presentes dos Saturnais, antes mesmo de começar o Natal cristão. Então, já existia na Idade Média a troca de presentes, como a troca também de favores. Cada um via de acordo com o que recebia, o que se merecia também. Então, essa celebração do nascimento de Cristo, que começou no século IV, ela tem uma dimensão maior, trazendo essa mensagem de amor ao próximo. E essa simbologia do amor através de um presente, de um sinal de gratidão e de carinho. E a figura do presenteador, passou a ver também a figura de um presenteador. Quando é que existiu, começou a existir o Papai Noel? Quando é que você começou a existir dentro desse contexto? Michel, antes de mim, a gente tem que falar de São Nicolau. Então, São Nicolau é um bispo da região de Mirra, na Ásia Menor, no século IV. Ele faleceu em 6 de dezembro de 1343. E tornou-se santo, não por ser martirizado, por ter dado a vida pela fé cristã, mas pelas histórias, pelos milagres, pelos seus feitos. Então, conta-se, por exemplo, que algumas filhas iam ser dadas como escravas por um pai pobre, que tinha que vender as filhas como escravas para poder sobreviver. E São Nicolau colocou barras de ouro no saquinho lá, nessa casa, para que ele tivesse esse dinheiro e não vendesse as filhas. Então, essa figura de um velhinho que leva alguma coisa ao presente. E também, por isso aí, tornou-se o padroeiro das donzelas. E também o padroeiro das crianças, numa história muito curiosa, de um estaleiro que tem matado três crianças. E São Nicolau chegou e foi um barril, encontrou esses corpos, ressuscitou as crianças e tornou-se também o padroeiro das crianças. E veio aí a tradição, foi crescendo, por volta do ano 1000, São Nicolau estava muito popular lá na Europa. Nós estamos vendo aqui algumas imagens. Exato, São Nicolau aí com as três crianças, essa ilustração. E aí, freiras francesas começaram essa tradição de dar presentes no dia de São Nicolau, em 6 de dezembro. Então, aí começou a tradição do presenteador em 6 de dezembro. E São Nicolau muito popular. Depois, com a reforma protestante, os protestantes não tinham a figura dos santos. Então, trouxe o menino Jesus como um presenteador, mas ele trazia junto de si algum ajudante, que ele era muito pequeno, era um bebê. Então, essa figura do presenteador, ela já é antiga, antes de mim. Vocês, quando é que eu entro nessa história? Papai Noel sempre foi assim, você sempre foi assim, usando roupas vermelhas, barbudo, com esse gorro, morando no Polo Norte e viajando nas renas, com o auxílio das renas? Eu devo muito, Michel, essa minha imagem de hoje, aos cartunistas e poetas americanos. Em 1810, 15 de dezembro de 1810, tem a primeira citação de um poema, o nome do Papai Noel, que é o Papai Natal. O Noel é Natal em francês. Então, essa primeira citação de um poema anônimo, foi a primeira apareceu no Papai Noel. Em 1821, surge o Papai Noel na primeira imagem de ilustração, no livro O Amigo das Crianças, que traz ele, pela primeira vez, num trenó, com a rena, com esse clima de frio, que é o inverno, essa época é o inverno no Polo Norte, na minha região. E ele trazia, com interação, até nos brinquedos, nesse trenó, primeiro, do Estação do Papai Noel, tem um instantezinho de livros lá atrás, de livros. Então, essa tradição de presentear com o livro estava nesse Papai Noel, primeiro. Então, depois, veio o Quarente Muro, que foi um poeta que também ajudou muito a formar a minha imagem, dando essa roupa, o Papai Noel mais gordo, o Papai Noel mais sorridente. Mais ressonsuído. Então, foi dando detalhes aí, né? Mas tinha sempre também o caráter disciplinador. Tanto São Nicolau tinha, mais forte, como eu também tive. A questão da criança merecer. Então, da criança ter se comportado. Como era feito esse disciplinamento? Porque sempre, assim, a criança que deve ser presenteada é aquela que realmente se comportou bem, que fez por merecer. Então, o Papai Noel, geralmente, né? A gente traz esse questionamento para a criança. Queremos isso, né? Que a criança procure ser obediente aos pais. Sem dúvida. Estudiosa, para poder merecer o presente. O Papai Noel é casado? Você é casado, Papai Noel? Em 1880, na década de 1880, apareceu a minha companheira, a Mamãe Noel. E foi uma invenção dos americanos também? Também foram eles que acabaram colocando nos seus livros de ilustração, nos seus poemas, nas revistas, nos seus contos de Natal, a Mamãe Noel. Que, inclusive, foi muito atirno no movimento feminista naquela época, movimento pelo voto feminino. Então, passou até o Papai Noel. Eu devo muito, mas é o Thomas Nost, né? Foi quem, o grande ilustrador, que, em 1869, durante várias décadas, popularizou a minha imagem e me tornou essa figura tão conhecida aí pelo mundo. Agora, eu pergunto o seguinte, o que é que a Coca-Cola, que é um produto conhecidíssimo no mundo inteiro, né? Há décadas, o que é que ela tem a ver com o Papai Noel? Dizem que a Coca-Cola me inventou. Isso não é verdade. Eu já existia bem antes. A Coca-Cola foi criada em 1895. Como eu disse aqui, eu já existia bem antes disso. Mas, eu comecei a ser usado como garoto de propaganda de vários produtos, de várias empresas. Alguns até eu não gostava que me usassem como propaganda de cigarro, propaganda de bebida. Já foi usado até em propaganda de cigarro? Absurdo isso. Eu fico indignado quando mais a Coca-Cola... A criatividade do ser humano realmente não vem. Em 1931, iniciou a campanha publicitária muito forte. Ela estava, na época, sendo mal falada, de que fazia mal, de que sua fórmula secreta era, na verdade, danosa à saúde. E aí, apegou-se a minha figura para projetar a sua imagem e deu certo. E acabou também popularizando ainda mais essa figura que já existia. Então, a Coca-Cola não deu a cor vermelha a minhas roupas. Eu já tinha essa roupa vermelha antes da Coca-Cola. Ou seja, ela se aproveitou da imagem do Papai Noel. Exato. E também com isso, pela dimensão mundial do produto, acabou também me fazendo ser bem mais conhecido mundo afora. E depois, a gente teve uso na propaganda, por exemplo, na Segunda Guerra. Tem aí a Coca-Cola, essas ilustrações. Essa foi a primeira imagem da propaganda da Coca-Cola. O Papai Noel. Eu estou aí pegando o refrigerante escondido de noite na geladeira e a criança me fragou. Eu louco por uma Coca-Cola, imagine só. E aí, veio também o uso em propaganda nos tempos de guerra. A gente, na Segunda Guerra, os Estados Unidos usaram também o Papai Noel, mostrando como uma figura contra o lado oposto da guerra, contra os racistas e tudo mais. Enfim. Os Estados Unidos sempre se colavam como o bonzinho da história. Eles esmagando o Hitler, pisando em Mussolini e com o imperador japonês ali do lado também sendo esmagado. Papai Noel, o que o senhor tem a dizer das crianças de hoje, por exemplo, que deixam de brincar com brinquedos e amigos para passarem boa parte do dia nos grupos, em telas de tablets, celular, na própria TV em si? O que o senhor tem a dizer dessas crianças, desse novo estilo, desse novo modo de viver das crianças? Eu vejo com certa tristeza, Michel, porque a criança deixa de ser criança. A gente quer ver a criança brincando, brincando com brinquedos, brincando com outras crianças, com atividades que ativem sua imaginação, tendo um tempo também para leitura. Então, essa infância que a gente imagina, que o papai Noel quer para todas as crianças, que sejam brinquedos, que ela possa se divertir sozinha ou junto com os outros, não que fique somente parada diante de uma tela. Deve haver um tempo para isso, mas eu peço aos pais que monitorem esse tempo, para que a criança tenha mais tempo de ser criança. E que presenteie a criança também, me ajude, presenteie também com brinquedos e com leitura. A gente está em um período em que os filhos é quem manda dos pais, talvez seja por conta disso. Papai Noel, o que o senhor, por exemplo, tem a dizer, o que o senhor acha também, daqueles que acreditam que a sua figura atrapalha, atrapalha exatamente o verdadeiro homenageado do Natal, que é o menino Jesus, que é Jesus Cristo. Isso eu fico muito triste quando fazem, as pessoas acabam fazendo isso. De forma alguma eu quero ser o personagem principal. O senhor acha que o Jesus Cristo fica em segundo plano por conta do personagem? Não deve acontecer nunca. Eu sou um representante dos valores de Cristo. Eu represento a gratidão, eu represento o amor ao próximo, eu represento esse sentimento do pai, do amor ao filho. Então, eu espero ser um símbolo disso, Michel, e não substituir o grande protagonista do Natal, que é Jesus Cristo. E que as pessoas não confundam e não façam isso. Isso me deixa muito triste. Então, o Papai Noel, ele é uma figura acessória. Ele não é a figura principal do Natal. As pessoas têm que, realmente, celebrar o nascimento de Cristo e observar os exemplos de Cristo. E nos exemplos de Cristo, a mensagem de Cristo, estão coisas que o Papai Noel representa. Tem gente também que o critica por tornar, porque acha que o Papai Noel, por exemplo, tornou esse período natalino como um tempo simplesmente só de comprar presente, de presentear. O que o senhor fala sobre isso também? Eu acho, Michel, que tudo tem seus pontos positivos e negativos. O Papai Noel, devido a essa fase de presenteamento, acaba gerando muitos empregos, acaba fazendo o comércio aquecer. Então, isso é muito importante para a economia. Então, o Papai Noel sabe da sua importância como uma figura que, realmente, traz esse lado positivo em fazer acontecer empregos, desenvolver o comércio. Então, isso é importante. Mas a gente também não quer ser essa coisa materialista, Michel. Um abraço é um grande presente. Uma declaração de amor é um grande presente. Tudo isso, a gente não pode pensar somente no objeto. Aliás, eu diria que são presentes que estão em falta, não é? Com certeza. A gente precisa de mais amor, de mais afeto. Demonstrações, declarações de afeto, enfim. Também essa onda de solidariedade que acaba acontecendo nesse período, devido, claro, ao sentimento cristão, e também simbolizado por mim, nessas campanhas, por exemplo, como o Natal sem fome. Mas tem uns que fazem para aparecer também. Infelizmente, infelizmente, tem uns que não vão com um sentimento tão nobre assim. E a gente condena veementemente esse tipo de comportamento. Não usar o Natal para essas coisas. Exatamente. Mas, Papai Noel, como é que começou, por exemplo, sua participação do Natal lá do município de Caixara? Em 2004, recebi esse chamado lá do professor Juscelino, que coordena lá o Grupo Atitude, para fazer um Natal diferente. De ir para os sítios, onde geralmente eram esquecidos, e levar brinquedos para aquelas crianças da zona rural. Achei interessante a proposta, me aventurei no calor aqui, nessa região, vim e não parei mais de vir. Então, depois, junto com o Grupo Atitude, que faz esse trabalho lá, passamos também a distribuir livros infantis, junto com os brinquedos. Esse trabalho começou em que ano? Em 2004. Em 2004. Em 2004, começamos em sete sítios. E a cada ano, fomentando os sítios, foi tendo mais apoio. Quantas crianças foram agraciadas? Eu não tenho ideia. A zona rural diminuiu um pouco. A gente tinha cerca de 600, eu acho, crianças. E a reação de cada uma delas? É emocionante. O Papai Noel chega no carro de som, com música natalina, trazendo junto os noeletes, inclusive alguns de eles estão aqui, depois eu posso até chamá-los, que são os ajudantes do Papai Noel, são do Grupo Atitude. E a gente vai naquela casa, leva aquele abraço, aquele momento bonito do encontro, dá o presente, conversa com a criança também sobre o seu comportamento, sobre o seu estudo, e segue também encontros coletivos. Hoje já se organizam eventos lá na zona rural, numa capela, numa escola, várias crianças fazem aquela festa. Então o Natal Rural hoje vai a todos os sítios durante três noites felizes. São necessários três noites. Deixa eu abraçar o pessoal aqui que está nos assistindo. A Cláudia Amarante, um beijo para você, Cláudia, boa tarde. O Berinaldo Carneiro de Souza, boa tarde para você também. Elisângela, lá em Sapé, um beijo querido, obrigada pela audiência. O Ricardo Félix também está em Toritama, está ligadinho também na nossa TV Mídia. Juan Alves, lá no Conde, também um grande abraço, obrigada pela audiência. Jaceara Almeida, minha colega Jaceara Almeida, jornalista, também um grande beijo. Obrigada pela audiência. Papai Noel, e esse grupo, a atitude que você falou aí, como é que surgiu esse grupo? Como é que foi a proposta dele? De quem foi a iniciativa? Quantas pessoas participam hoje em dia? O que me fez ir para a Caissara foi exatamente ver as ações desse grupo. Então, o grupo começou em 2005, o Natal Rural começou um pouco antes, com o professor Celino, mas aí passou a ser um projeto do grupo para incentivar a leitura, principalmente, tão necessária a cada dia. Então, com bibliotecas comunitárias, com voluntários, começamos com uma pequena, um quartinho lá, a Casa da Leitura. Estou vendo aí uma árvore de Natal composta por livros. Em 2005, essa foi a árvore de conhecimento, montada na Praça da Leitura, por moradores, a gente quer mandar um abraço a todos os moradores que moram perto da Praça da Leitura, que todo ano, voluntariamente, decoram a praça, no período natalino, para receber o Natal literário também. Então, hoje o grupo, a atitude, 40 voluntários, já desenvolveu vários projetos, continuou desenvolvendo, sempre incentivando a leitura. Eu vou pedir, inclusive, aqui para a nossa produção, mostrar as fotografias, as visitas, as suas visitas, ano a ano. 2007, por exemplo. É isso aí, no sítio Pé-de-Serra, geralmente neva. Quando o Papai Noel chega, obviamente. Coisa rara naquela região, o pessoal se impressiona, mas acontece. 2007, vamos lá, 2008. 2009, essas já são imagens de 2009. São encontros aí, na frente das porteiras, na beira das estradas, as crianças formam grupos e ficam esperando o Papai Noel passar. 2010 agora. A leitura aí, em primeiro lugar, a gente mostrando os brinquedos e os livros, muito feliz com ver isso acontecer. 2011. Pôr do sol aí na zona rural. 2012. Essa é a chegada, né? Uma capela na zona rural. A comunidade se prepara ou é de surpresa que o Papai Noel vai chegando? Hoje se prepara. A gente divulga até para não perder nenhuma criança ficar ausente do contato com o Papai Noel. Então, a gente divulga e espera ter o máximo de crianças lá. 2013. Olha lá, uma casa de uma família muito pobre, a gente percebe, né? Casa de Itaipa ainda, né? E não são só as crianças que se emocionam com o Papai Noel. As pessoas de idade também adoram essas visitas. 2014. Grandes encontros. São muitos felizes. Essa foi uma participação da TV Cabo Branco. Nossa amiga Silvia Torres acompanhou o Papai Noel aí no sítio Umburã. 2017. É, aquela festa feita no sítio. O Papai Noel, o som do forró. A sanfona lá, adoro isso. E aí os voluntários aí, nosso Noelete Pedro. Essa foi a última, né? Do Natal Rural. Das visitas. Ano que vem vai ter de 2018, com certeza. E o Natal Literário aí. Então, o Natal Literário começou em 2012 com essa ideia de fazer um evento na cidade. Porque as crianças na cidade ficavam vendo o Papai Noel passar. Então, o Papai Noel havia necessitado também de incentivar a leitura. E fez um Natal só com livros infantis e uma grande festa. Então, a gente faz brincadeiras, distribui algodão doce, pula-pula. E isso vai acontecer nesse domingo. O Natal Literário, lá na Praça da Leitura. Aí foi o quarto, 2015. Agora estamos no sétimo. Será o sétimo. E o tempo vai passando e as histórias vão se somando uma à outra. O Grupo Atitude também organiza o Natal Solidário, o Natal Literário. Como é que é esse projeto? O Natal Literário vem nessa linha do Grupo Atitude mesmo. De incentivar a leitura. A gente distribui livros para todas as crianças. Livros e gibis. O gibis também a gente acha uma coisa muito bacana para motivar, para trazer a criança para o prazer de ler. Ainda tem a confecção de gibis? Tem. Está se perdendo muito aqui em Guarabilha, por exemplo. Teve a atriz que fechou a banca aqui por falta de clientela. Então, hoje, quem quiser um gibis tem que ir em João Pessoa. É algo que se tornou, de certa forma, raro. Está na internet, mas na internet, infelizmente, muitos não leem algo interessante. O que tem, né? A internet tem tudo. Tudo. Basta você ser direcionado para cada coisa. Aí o Natal Literário, distribuindo aí os livros para as crianças. Olha só, que bacana. Os voluntários do Grupo Atitude na Árvore do Conhecimento aí. O Natal Literário. E sem a participação dessas pessoas, não tem como. Conseguir fazer tudo isso aí. Por mais que um tenha uma brilhante ideia, se não tiver um corpo de voluntários, de pessoas abnegadas, isso não vai sair da ideia, do campo da ideia. Com certeza. O Papalhão só vai para a Caissara porque exatamente tem esse apoio dos voluntários e tem o apoio da rede que se forma, de doação. Então, eu quero agradecer muito. A gente está chegando há 15 anos com esse projeto. É um dos projetos mais duradouros da Paraíba. E a gente vê realmente a boa vontade das pessoas. Então, desde aquela que dá R$ 10,00, aquela que chega a dar R$ 100,00. Todas são importantes. Toda a ajuda é importante. Para formar essa rede e, na soma, atingir os objetivos. Então, quando a gente arrecada mais, a gente... O senhor trouxe um livro aí também, né? Está aqui. Essa é uma biografia minha, do escritor aqui americano, Gary Boer. Então, é um livro muito interessante para quem quer saber a minha história. Eu sugiro também que leia esse livro. Ok, então. Papai Noel, seja sempre bem-vindo que esse ano, 2018, no Natal, você consiga dar alegria às pessoas, a alegrar especialmente muitas crianças que, na maioria das vezes, são desassistidas. Na maioria das vezes, são desassistidas. Então, um grande abraço. Muito obrigada pela sua presença aqui. E até o ano que vem, né? Até o ano que vem, se Deus quiser. Eu queria me despedir do pessoal, dar um Feliz Natal, junto com o pessoal do Grupo Atitude, que veio comigo. Pode ser? Pode vir. Pode vir para cá, gente. Vem cá. Um dos participantes do grupo. Então, fica essa mensagem, como eu disse, né? Quem não tem como comprar um presente, Michele, é uma declaração de amor. Tudo isso é importante aqui. Pois é. Como uma mensagem natalina. Vou aproveitar e vou ficar de pé também, né? Vem cá. Vem para cá. Parabéns a todos vocês, tá? É como eu falei agora há pouco, por mais que a ideia seja bacana, seja legal, se não tiver uma equipe abnegada, para dar vida a essa ideia, ela não vai sair do campo das ideias. Então, vocês estão realmente de parabéns. Vamos desejar um Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo, se Deus quiser. Feliz Natal. Feliz Natal. Ho, 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 ho. Um abraço, gente. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Até amanhã, se Deus quiser. Até neve, hein? Que bacana, que legal. Todo mundo, deixa eu tirar a boca. Todo mundo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal